O mês de janeiro será ainda mais chuvoso que o normal na região sudeste durante este ano. As tempestades de verão devem ser mais longas. E para quem estava esperando um solzinho nesse fim de semana, a notícia não é das melhores não. Junto com o começo do ano vem aquela vontade de tirar umas férias. Para quem está de olho em descansar no litoral, na mala vai roupa leve, chinelo, protetor solar e até chapéu para fazer um look estiloso na praia. O problema é que ali do lado de fora o clima não está nada bom. Será que dá praia? Menino não tem como dar praia nessa chuva, nessa garoa, né? O tempo esfriou do nada, né? Aqui em São Paulo é meio assim imprevisto, né? Uma hora está frio, outra hora está quente. É bom pensar bem. Em alguns estados a previsão do tempo para este mês não é nada animadora. Na região sudeste, então, é chuva quase todo dia. A temperatura também está mais baixa. Em São Paulo, hoje marcou 15 graus. Com a chuva, a sensação térmica é de mais frio ainda. Isso aconteceu por causa dos vários corredores de umidade que se formaram pelo sudeste do Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul, as Acas, ela é normal nos períodos de verão. Só que ela ganha intensidade e frequência quando nós temos influência do fenômeno Laninha. E esse é o terceiro ano consecutivo que entramos aí no verão sob influência do fenômeno Laninha. Mas a chuva também tem seu lado bom. O sistema cantareira, que abastece maior parte da região metropolitana de São Paulo, está operando com 44,6% da capacidade. Este é o maior volume para janeiro nos últimos três anos. Olha só como está a Avenida Paulista numa sexta-feira. Tem gente de casaco. E sim, guarda-chuva. Nessa chuva, como ficam os planos da praia? Sem planos. Sem planos. Está parecendo inverno, né? Não é verão. Está frio. Está frio. Por causa dessa previsão do tempo, os planos de muita gente se frustraram. Está vendo essa menina? Ela disse que quer ir para o Guarujá, litoral de São Paulo, hoje para comemorar o aniversário de uns amigos. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Olha, não será de todo perdido o final de semana no litoral, não, viu? Dá para aproveitar pelo menos um pouquinho no domingo. Tem chance de chuva de fraca a moderada intensidade a qualquer momento deste sábado e as temperaturas não devem subir muito.